Oi, gente! Hoje estou me organizando aqui porque vamos passar o fim de semana no sítio Primavera Faz Bem, lá na casa do nosso amigo Eliobas e Diana, que por sinal eram inscritos do canais e se tornaram amigos aí da gente. Pense em umas pessoas, show de bola. A gente já foi um fim de semana para lá, para a casa dele, e estamos voltando agora esse fim de semana para passar o carnaval lá. Um lugar bem tranquilo, bem para descanso mesmo, ótimo. Aí é até engraçada a história porque Eliobas, um dia a gente estava na pousada do Edson Colatino e chegou essa pessoa lá com um triciclo, com um quadriciclo. Aí eu e a Alain estávamos sentadas na beira do lago e a Alain disseita se eu tivesse coragem de pedir o quadriciclo àquele homem para andar. Aí fiquemos nisso, né? Disse, ai, amor, faz ramizade com ele para nós andar no quadriciclo. Quando o homem parou o quadriciclo lá perto da gente, disse a Alain dos Pios. Aí pronto, foi aquele rolo todo. Aí nós começamos a rir porque a Alain com vergonha de falar com ele, né? Para pedir, para dar uma volta no quadriciclo que nunca tinha andado. E por sinal, ele já conhecia a Alain, sabia da história todinha de Alain, já acompanhava o canal, aí foi só show de bola. Aí hoje a gente vai passar o fim de semana lá. Estou aqui, já organizei a bolsa e vou levar vocês nessa viagem comigo. Olha, já coloquei aqui as roupas da gente, aqui toalha, escova, separei aqui meus óculos e está tudo pronto. Vou agora tomar banho, me organizar. Alain está na casa de Francisco, mas já já chega. Aí já já vamos viajar e vocês vão com a gente. Gente, já estou pronta. Já estamos prontos. Olha. Amor, eu estava contando aqui ao povo como nós viramos amigos de Aliovas. Como foi que nós viramos amigos de Aliovas? Que ele chegou lá na pousada. Dos Colatino, Edson Colatino. Contei a história que tu doidinho para andar no quadriciclo e com vergonha de falar com ele. Por fim, ele conhecia tu mais do que tu mesmo. Ele sabia mais da minha vida do que eu. Acabou testado e aprovado. Um abraço, Elioba. Estamos daí, caboclo. Vai ganhar as bolsas, amor. Vixe. Nós vamos passar só a tarde de hoje e amanhã. Mas parece que nós vamos morar lá pelo tanto de bolsa. Olha. Duas, três. A das costas ainda. Matulão, inclusive. Temos para vender, viu? Temos a venda matulão aí, galera. Acompanha aí agora. Agora, estamos aqui na espera de Isael e Cidiele, que eles vão com a gente também. Aí estamos esperando que marquemos para sair uma hora. Já é 1h15. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Boca de sopa. Boca de sopa. Bora Boca. Tchau. Estou de parceira. Ele virou para cá. Fala Boca de sopa. Muito bom. Galera esse daqui é o Boca de sopa. É. Boca de sopa falado. Júnior Cd. Fica lá a serrinha da pedra que eu estou chegando viu galera. Não acredito. Não acredito. Valeu. Boca está chegando lá viu. Boca é moral. Vem falar com nós. Aqui é bom conselho. Bom conselho papacaça. Ela já está na jangada. Vamos abastecer que o carro de manhã não é a água não. É a gasolina. Olha essa área verde aqui. É a rádio que o Francisco tem vontade de vir tocar. É a rádio que o Francisco tem vontade de vir tocar. A rádio papacaça. Tudo ia bem até chegarmos na cidade e o carro da BO. Estamos aqui parados. E Alan está ali consertando o carro. mais o homem. Problema resolvido né amor. Problema resolvido graças a Deus. Tchau. 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 Tchau.